Nasce em Angola a nova multipletaforma composta por televisão, rádio, portal de notícias, redes sociais e site denominada Rede Girasol, cuja cerimónia de lançamento da emissão experimental do canal Girasol TV, teve lugar em Luanda, no evento testemunhado pelo governador de Luanda, Manuel Homem, e o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira. Com o objetivo de acompanhar a dinâmica do mundo atual, o canal de TV, que vai ao ar já neste sábado, 19 de novembro, trará uma diversidade de conteúdos desde o entretenimento à informação, pautando pela credibilidade e isenção de conteúdos. Em entrevista exclusiva ao Platina Line, Helder Barber, Dias dos Santos, PCA do mais recente projeto de comunicação multimédia e telecomunicações, entre vários aspectos, falou sobre o grande desafio que espera a Rede Girasol nos próximos dias. O nosso principal diferencial em termos de comunicação social é o facto de sermos uma multiplataforma. Temos um canal de televisão, temos a nossa rádio, o portal e as redes sociais. Portanto, a interação entre eles próprios é que é a grande novidade. Mas não é só no que diz respeito enquanto produto televisivo, de rádio ou de portal. É que para a própria autossustentabilidade do projeto é muito importante. É uma grande vantagem para um anunciante conseguir estar nas quatro plataformas do mesmo grupo. Não digo que vamos baixar os preços, mas em termos de vantagem, ele consegue atingir o seu público-alvo atacando, salvo o termo, dos mais variados ângulos. Há o caso que, pelo contrário, tradicionalmente o que se faz é ele vai às rádios, tem um contrato, vai às televisões, tem outro contrato, vai à impressa, tem outro contrato. A Media Online também tem um contrato diferente. Conosco, ele está ao mesmo tempo em todos os meios. Segundo avançou ainda Helder Barber dos Santos, o canal Girasol TV vai ocupar a posição 20 da Zap e 54 da TV Cabo, sendo que já se está em conversações muito adiantadas com a DSTV para que mais angolanos assistam ao mesmo canal. Já agora posso anunciar em primeira mão que teremos o canal 54 da TV Cabo, 20 na Zap, mas temos já conversações muito adiantadas com a DSTV e estamos perto de chegar a acordo até porque também existem alguns pormenores de ordem técnica que têm de ser acautelados. Já o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, realçou que a entrada em funcionamento da Girasol TV é mais um sinal de progresso do nosso país. Eu olho essa iniciativa como um sinal de progresso do nosso país, com sinal de que o país está vibrante, com sinal de que o país caminha a passos largos para o seu desenvolvimento, porque com essa nova rede de televisão, com certeza os nossos cidadãos serão melhor informados e melhor formados. E com recursos às tecnologias de informação, com certeza que o mercado de televisão em Angola vai crescer mais, o mercado da rádio igualmente, o que vai permitir com que a mensagem para os angolanos e para o mundo seja uma mensagem de progresso e seja uma mensagem de prosperidade. Em meio às expectativas da recessão dos telespectadores, ouvintes e internautas sobre os conteúdos da nova rede de comunicação multimédia e telecomunicações Rede Girasol, alguns dos jovens rostos do mesmo canal não esconderam a sua satisfação. Da Rede Girasol podem esperar muito boa informação, bons conteúdos de entretenimento, bons conteúdos de desporto e nós vamos começar em grande com a transmissão dos jogos do Mundial de Futebol do Catar. Então, da nossa parte, podemos esperar isso, um compromisso sério com os nossos ouvintes, telespectadores e internautas através dos conteúdos que temos preparados e vamos preparando para aqueles que nos acompanham desde o momento que lançamos o nosso canal de rádio e agora que estamos a lançar o canal de televisão. Durante dois anos a Rede Girasol formou capacitar os jovens de forma interna no conceito de multiplataforma. O que é que é isso? Um repórter pode fazer quase tudo, pode escrever para um portal de notícias, pode apresentar um jornal na rádio ou na televisão e pode ser um locutor. No entanto, fomos munidos de conhecimento, que é a ferramenta principal, e adequando no conceito de multiplataforma e desenvolvermos assim uma forma diferente de comunicar, de entreter e, acima de tudo, também de trazer as pessoas mais próximas à comunicação. Porque é isso que é a Rede Girasol. O Futuro é Agora é uma televisão de angolanos para angolanos, maioritariamente jovens e profissionais angolanos. E esperamos que realmente consigamos então fazer, matar as expectativas de todos os angolanos. Vamos fazer por si. Eu convido a todos vocês que estão ligados à platina, a todos vocês aí em casa, com certeza que já têm conhecimento, a informação já passa há algum tempo. Nós estaremos no canal 20, posição 20 da Zap. O Girasol Jornal é uma boa opção, opção a não perder. De segunda a sábado está garantida a atualidade com rigor, isenção, um telejornal dinâmico, coisa diferente que o mercado, o nosso pelo menos ainda, será uma coisa nova. Portanto, o mercado não tem coisa igual, então fiquem ligados a um telejornal que vem para fazer a diferença. Sejam todos bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto